Olha aí ó, a gente lembra que a rouba de um boi desse é em média 300 reais, dá uma viradazinha aqui ó, em média 300 reais a rouba, quanto é esse grandão fera? 10.800, agora é diferenciado, dá o que? 30? 30 rouba? Quase 32 rouba aí ó, agora é show! É diferente aí ó, garrotada diferente né minha joia? São quantos hoje? São 11 né? É 11 diferenciados, vamos dar uma mexidinha meu culpado, agora é a garrotada especial Olha aí ó, vem aí ó, a pegada aí ó São 11 garrotas, eu acredito entre 9 e 10 Aqui ó Gado especial, a gente agradece a vocês que acompanham a gente, se inscreve no nosso canal, dê o joinha Vamos aproximar aqui um pouquinho Da feira de gado, nessa manhã aqui na cidade de Caruaru, tá aí ó Movimento aqui, o pessoal passando, comprando A gente agradece a vocês que acompanham o nosso trabalho no Youtube Lá o rei de amigos, errada diferente, uma garrotada de quantas a rouba em média? 13, 14 Gente, entre 13 e 14 a rouba São 19 a venda Vamos pegar o preço daqui a pouquinho Lote completo é quanto? 4 mil 4 mil um pelo outro Vamos dar uma mexidinha, ver como é que fica Para o povo entender em casa a leitura 4 mil reais lote completo Se for pegar 2, 3, já aumenta um pouquinho em cima, né? É aí ó Agora é ali ó Tá aí o rebanho de Sérgio Vamos aqui Aí ó Vai Ô, ô, ô Aí ó Aí ó É aí Ó a garrotada especial Aí ó Esses garrotas diferenciadas aqui Por 20 mil, nem sabe quanto? 3 por 20 Tá menos de 7 mil, né? 62 arroba, manda aí Os 3 62 arroba Ele quer 20 mil nos 3 garrotas Agora é diferenciada aqui ó Vai aí ó Vê as qualidades desses animais aqui ó Olha aí ó Olha aí ó A unidade aí Os 3 por 20 mil Olha aí ó O coração bonito, viu? Olha aí 3 garrotas diferenciadas Em média 20 mil reais ele pede nos 3 Olha Diferenciada aqui Nessa manhã aqui para o nosso trabalho A bezerrada diferente, especial Aí ó Pega aí a pegada aí Feira de gado de caro arro Que acontece todas as terça-feira A partir de 5 da manhã Aí ó Aí tem essa bezerrada cruzada aí a 3.500 3.500 Aí ó 3.400 3.400 E tem as bezerradas jovens, né? É, a bezerrada é essa aí Esses jovens são a quanto? 3.500 3.500 2.500 reais Para levar todos, né? 2.500 2.500 Aí ó A bezerrada especial, diferenciada Tá só com esse? Tem aí atrás também Já foi, né? 2.500 Olha aí ó Só botar no Na pastagem Salzinho mineral à tarde Durante o dia Que a diferença é garantida, né? Olha aí ó Olha, a gente segue aí Vai Vai São quantos? 15 15 a 2.500 Daqui a pouco eu pego o contato do telefone do patrão Aí ó Analisa aí a situação Vamos falar desse rebanho? São 15 15 A 2.500 2.500 4.500 E a vaquinha? 3.300 3.300 3.300 por diante, né? 3.300 E a vaquinha da vaquinha da vaquinha Aí ó Mas tem o cochilozinho ainda De 3.300 Tem um ajeitado, né? Tem o cochilozinho É Então os machos Tem uma gaquinha da vaquinha Que é 3.300 3.300 E os machos? Os machos é 4.500 Os maiores Aí quem quiser ele procura aqui, né? Tá aí A potência aí O homem de cupira Valeu, minha joia 4.500 4.500 4.500 Que o bezerra ao pé, né? É, o bezerra ao pé Aí Seu nome é? Reginaldo Medeiros E o anão? Tudo bom, senhor Reinaldo? Tudo bom E o anãozinho é quanto? Um anãozinho 3.300 3.000 Tem que vir aqui, né? É Bezerrada diferenciada de maia aqui, ó A gente agradece a você Se inscreva, dê o joinha Atenção Barreto Olha aí Barreto Toma aí com o nosso amigo Roberto Iniciando o vídeo Com a bezerrada diferenciada aqui, ó São quantos hoje, Roberto? 50 aqui 50 A venda Fazendo conta da roupa Para o piloto Olha aí O valor, né? 3.900 desse lote É um lote diferenciado aqui, ó A venda Daqui a pouco o Roberto Vai deixar o contato Telefone Para você ligar Olha aí, ó Você vai ligar Para adquirir Olha aí Barretão O patrão não quer um lote bonito Olha aí, ó Um lote diferenciado Iniciando mais um trabalho aqui nessa manhã O valor é 3.900 Tem aquele ajeitado como sempre, né? É normal Olha aí, ó Agora aqui você Analisa a mercadoria De fora a fora 3.900 é a pedida Gado especial aqui Com qualidade e procedência aqui Do meu amigo Roberto Iniciando esse vídeo Dessa manhã Daqui a pouco ele vem Com o contato telefone Para você que quiser comprar De toda a região Olha aí, ó Fica aí com as imagens aí, ó Tá aí, ó 6.200 Mas tem ainda Estão disponíveis aí A venda E você vai ligar Se quiser comprar Um lote de qualidade A gente agradece a você Se inscreva Dê o joinha Tamo junto Disponível a venda, né? Isso Varia Começa a partir de quanto? A partir de 3.500 Já tem negócio, né? Já Agora quem quiser Ligar pra você Vai como? 9.1.7.7.10.58 8.1 Falar com João Elson Valeu, João Elson Um abraço pra tu Tamo junto Volta aqui a venda É um gado de mistição Aqui, ó Volta aqui a venda Também diferenciada aqui Vem pra cá Que tem negócio Direto da feira de Caruaru Aqui, ó Olha A bezerrada especial aí, ó Gira aí na frente A quanto, Peloto? 3.400 3.400 reais Veja as qualidades aí Dos bichão aí, ó São 30 Fazendo 13 Arroba um pelo outro Lote pra ser vendido Pra você que acompanha O trabalho da gente Aí, ó Daqui a pouco Contato telefone Aí, ó Veja aí, ó A girana aí Um pelo outro Coisa linda aí, ó Aí, ó Vem o nosso rebanho Na feira A bezerrada Acredito Fazendo Entre 8 9 Até 10 Ou 12 Tem um maior no meio aí Mas tem a bezerrada jovem aí A venda dessa manhã Do nosso amigo aí Daqui a pouco Vamos deixar o contato Telefone Aí, ó Ele vai dar uma mexidinha No gado aí Nesse vídeo A gente vai dar uma bezerrada Diferente Especial Aquilo que a gente encontra De bom Pra você comprar Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, outro bom dia, né? Bom dia São quantos hoje? 31 a venda Aí, ó Agora a diferença Tá aqui, ó É a bezerrada aí Da feira, né, mestre? Bezerrada especial Diferente aqui Pra vender pra vocês Aí, ó Viga as qualidades dos animais aí, ó Tá aí, mais um rebanho A base é entre 5 mil A 5 mil e 500 reais Um pelo outro E a rouba desse garrota e gordo Sempre é na razão de Chegando a 300 reais, né, moro? É, não é isso? Um de altinho Seu nome é? É Iuto Meu pai da Iuto, aí, ó Vê, ele tá com 2 garrotas diferenciadas, né, Iuto? Viga me mexer pra ver a gente Ó o outro bonito ali Quanto tá a junta, Iuto? Tô pedindo 11 11 mil a junta aí 11 mil a junta Junta no meu culpado Olha ali Meu culpado nem, né? É nem, ó 11 mil Tem que vir pra cá Vem pra cá que tem negócio, né? 11 milhão E ainda ajeita o preço, né? Tem preço Ajeita o preço ainda, vê aí 6 mil reais 6 mil Aí, 6 mil reais já juntinha Diferenciada Olha Errou Vai tentar mais uma vez A gente segue aí na feira E esse rajadinho, bota Quanto esse rajadinho deu? Bonitinho, né? 2.700 reais Coisa linda Valeu, meu patrão Só tá aí com esse hoje, né? Só tá aí com esse hoje Só tá aí com ele hoje, né? De lado de teu pé é quanto? De lado de teu pé é quanto? De lado de teu pé é quanto? Isso aqui é 2.500 Isso é 4 mil Esquece de porra Aí, ó 4 mil Tá vez errada aqui, fora daqui A gente vai fazer esse vídeo Já encerrando o vídeo de hoje Vai ver como é que tá bonito aqui Eu também Como é que tá as coisas hoje aqui? Tem quantos aqui? Olha aí, ó O movimento é pouco, né? Olha aí, ó É um rebanho diferenciado Loto disponível à venda Feira de gado Nessa manhã Tem esses aqui da região Aí é a partir de quanto? Volta aí, senhor Aí é a partir de quanto aí? Essa bezerrada é a partir de quanto aí? Mais ou menos quanto pelo outro aí? 2.500 2.500, né? Tem que vir aqui procurar você, né? Muito bem Teu nome, né? Nequinho Meu padre Nequinho Pronto, tá aqui, ó Valeu, minha potência Deixar o contato do telefone, não, né? Deixar o telefone, não Não Ok Aí esse outro aqui varia de preço, né? Aí varia de quanto assim? 4.000, 5.000, né? Todo jeito Aí, ó Tá aí o movimento Aqui, ó Beleza A gente agradece aí Tá aí o movimento Rapaziada, até a gente encerra o nosso vídeo Agradeço a toda a turma que ocupou o trabalho da gente Mais um trabalho do Rei de Amendoim Um abraço pra todos